Olha a entrevista à Rede Meio Norte, a mãe da criança baleada durante a festa junina que nós mostramos aqui no programa. Festa junina da escola dela, todo mundo alegre, todo mundo animado, segundo ela. Ela vai falar sobre tudo que aconteceu, os detalhes. E por pouco, ela hoje não estaria dando entrevista sem a filha dela. Por Deus, a menina nasceu de novo. Felipe Reis, tem uns detalhes. Vamos ver na tela do nosso MN40. Meu marido conseguiu se levantar e correr. E minha filha estava lá no chão estirada, que praticamente eu tinha visto a minha filha morta. Mas graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que a minha filha está aqui, viva. Este é o desabafo de uma dona de casa que viu a filha ser atingida com um tiro no rosto. Um crime motivado por vingança. Nós estamos na zona norte de Teresina e por motivo de segurança, não vamos revelar o endereço da família da pequena Emily. A criança de apenas 5 anos de idade, que foi vítima de tentativa de homicídio dentro de uma creche. A dona Eloara Maiara, mãe da Emily, a partir deste momento, vai dar declarações importantes sobre o que aconteceu no dia do crime. A dona de casa nos recebeu ao lado da filha, que foi ferida com um tiro no nariz. O projétil transfixou o rosto, onde ficou alojado. Meu marido ia deixar ela no colégio todos os dias, ia buscar. E principalmente ele que deu um tiro na gente, ele viu meu marido umas 5 vezes. E ele estava indo deixar a filha dele também no colégio. Aí a gente nunca imaginava que ele ia fazer isso. Meu marido chegou pra mim, Maiara. Eu já vi ele umas 5 vezes, deixando a filha dele no colégio. Eu nunca imaginava que ele ia fazer uma coisa dessa comigo e com a minha filha, com a minha família toda. Segundo a polícia civil, Alisson Rodrigo Pereira, do nascimento, estava decidido a matar o pai de Emily e invadiu o centro municipal de ensino infantil, atirando na criança e uma mulher que estava no local. Meu marido já estava em cima da moto e minha filha tinha acabado de sentar na moto. Aí quando eu fui subir pra poder a gente ir embora, ele chegou apontando a arma e já começou a atirar. No caso, a primeira bala pegou nela e a segunda bala meu marido caiu, aí acertou no esgoto e a terceira bala que ele deu pegou na perna da moça. Teve uma mulher que já teve um relacionamento com o seu atual companheiro, ela está alegando que ele cometeu o crime de estupro contra ela. Isso é verdade? Não, não é verdade. Não é verdade. E ele vai provar a inocência dele. E ele está correndo atrás. A polícia civil, através do Draco, está investigando o caso. O Alisson permanece preso preventivamente. Com as imagens de Ayrton Carlos Felipe Reis para o jornalismo da Rede Meio Norte. É por isso que eu fico puto com muito comentário. Quando se fala, a gente estava falando agora de blitz, os caras falam de blitz. Ah, porque blitz não sei o que, blitz está... Blitz, se o cara passa no momento em que está acontecendo uma blitz e ele está armado, já teria evitado um crime desse tipo aí. Uma tentativa de homicídio. Por pouco essa criança não morreu. Não era o dia dela, não era o momento certo dela. Agora o cara pode andar com a arma na cintura, pode andar numa boa, pode andar armado. Vai para uma festa junina, uma festa de uma escola, uma festa onde era para acontecer uma confraternização entre os alunos, o cara está com a arma na cintura da escola da filha. Dá para entender um negócio desse? Não dá, né? Por pouco uma inocente não morreu, graças a Deus. A criança, inclusive, está bem. Foi acompanhado. Está com o rosto inchado ainda, né? Porque passou por uma cirurgia. Está tomando a medicação, mas recuperada. Não corre risco. E não ficou sequelada. O mais importante disso tudo foi que ela não teve sequela nenhuma depois dessa tentativa de homicídio. O rapaz está na cadeia, está preso, vai responder por tentativa de homicídio. Graças a Deus também a menina não morreu. Para ele, ele tem que agradecer muito mais, porque senão o caldo dele ia engrossar. Já já está na rua, já já está fora. Não vai acontecer muita coisa. Não vai passar muito tempo preso, não. Olha, se quem está matando hoje não fica preso, imagina ele do jeito que está aí. Ei, não sai daí não, que eu vou trazer um produto bem aqui para te mostrar.